Olha essa história aqui. Dizem que muita gente tem preguiça de tratar a água das piscinas de plástico. Tem gente até que nem sabia que tinha que tratar da água naquelas piscininhas de plástico. Você sabia que isso é importante? Por quê? Hum, acompanhe na reportagem aí. Na casa da Eli, em dias de calor, a piscina é liberada. E os netos é que aproveitam. Antes de descobrir como manter a água limpa e saudável, a dona de casa dava aquele jeitinho. Como a gente não entendia dos produtos, então não tinha inclusive as piscinas de plástico, né? Então a gente tratava a piscina com que boa, vassoura, detergente. Esqueça as receitas caseiras para essa limpeza. Hoje nós vamos mostrar que é mais simples do que parece. Muita gente pensa que o correto é trocar a água de vez em quando. E isso se repete durante o verão. Mas eu tenho um aviso. Pare! Isso é desperdício. E você pode mudar os hábitos. Existem produtos que vão te ajudar a deixar a água da piscina da sua família limpinha. Evitando que ela fique assim, turva, cheia de lodo. Na loja de produtos para piscina, o movimento quase dobrou nesse período do ano. Primeiramente a gente começa utilizando o kit da análise. Vai fazer a análise do cloro e do pH. Caso o pH esteja abaixo de 7,2, também vai ter que ser adicionado o pH. Que no caso é o pH mais, que é a barrilha, né? Esse daqui é o algecido da manutenção, para prevenir as algas. Tem o limpa-bordas. E tem o clarificante em caso da água já estar começando a ficar turva. Para auxiliar, a gente aconselha que vocês utilizem a pastilha de cloro. A pastilha só vai gastar caso a água puxe, né? A água só puxa o que precisa, na verdade. Então a lição é simples, hein? Não dá para vacilar. Água suja e parada é um prato cheio para o mosquito da dengue. E um problema para quem mergulha. A Donelique o diga. Dava alergia, dava coceira, a pele ficava muito seca. Mas hoje, com esse tratamento, funciona normalmente. Gente, nós vamos continuar nesse assunto, porque nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a médica pediatra e dermatologista Maraia Mainardi. Bom dia, tudo bem com a senhora, né? Bom dia, Ricardo. Tudo ótimo. Fazer o seguinte também, você pode participar dessa nossa entrevista, mandando sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp e também aqui no nosso chat, que eu já estou abrindo, tá bom? E aí você nos ajuda também a fazer essa entrevista. E eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu nem sabia dos riscos dessa piscininha. São mil litros, né? Mas é tudo pequenininho. Eu não sabia que tinha esse risco. Sinceramente, não sabia. Por quê? Tem. Na realidade, assim, a gente tem que ter em mente que a água que está ali é uma água que vai ficar parada, né? Às vezes por horas ou às vezes mesmo por dias. E cada pessoa que entra naquela piscina não entra sozinho, né? Eu gosto de brincar. Ele entra, mas leva junto ali várias bactérias, vários micro-organismos que vão acabar realmente contaminando a água da piscina. E a gente tem que entender também que é um ambiente úmido e quente, que vai ser bastante propício também para o desenvolvimento e proliferação mesmo dos micro-organismos ali, né? A senhora está falando do quê? Que tipo de problema de saúde? Vários tipos, na realidade. Os mais comuns, na realidade, são os problemas mesmo gastrointestinais, as infecções gastrointestinais. Elas podem ser por parasitas, podem ser daí por bactérias. Mas aí também a gente pode estar falando de doença de ouvido, de doença de pulmão, de pneumonia e de doença de pele também. Até piolho a gente consegue pegar pela água. Sabe o que eu estou pensando, piolho pela água, o que eu estou pensando assim? Como é que vocês médicos vão fazer o diagnóstico desse tipo de problema? Porque a mãe leva o filho lá para o consultório e fala assim, ah, ele está com isso aqui. E aí como é que vocês chegam à conclusão que de fato é a piscina? Sim, é difícil. Quando é um caso isolado, é mais difícil. Quando a gente tem um tipo de surto em que mais de uma pessoa foi exposta àquele mesmo micro-organismo e acabou desenvolvendo uma doença mais ou menos num padrão semelhante, é um pouco mais fácil. Mas de uma maneira geral, as doenças mais comuns, mesmo causadas por esse tipo de contato com água, são as doenças gastrointestinais. Então é o paciente que vai chegar com quadro de diarreia, de vômito, de febre. E se você tiver algum grau de suspensão, você pode perguntar, né? Foi em alguma piscina que não estava tratada adequadamente e poderia realmente ser uma das causas. A senhora viu ali na entrevista que tinha um vendedor de produtos químicos falando, ah, tem que passar isso aqui, tem que comprar isso aqui. Como é que funciona o tal do cloro? Eu acho que é meio complicado, né? Principalmente nessa questão da piscina doméstica, né? Assim, a gente não sabe exatamente qual é a porcentagem que você, a maior parte das pessoas não sabe como utilizar o cloro, né? E o cloro, ele pode ser também extremamente irritativo, da mesma forma que a água sanitária e o hipoclorito também, né? Então ele pode muitas vezes trazer irritações para as mucosas, conjuntivite irritativa, otite também é irritativa, né? Dos ouvidos. Então tem que tomar bastante cuidado. Ele é excelente e é muito indicado realmente para combater bactéria, mas tem que tomar alguns cuidados. Eu estou pensando então aqui, o problema de contaminação dessa água parada de piscina não tem a ver com o tempo que ela fica parada? Ou tem a ver? Tem sim, porque você pensa que assim, aqueles micro-organismos, eles vão estar se proliferando, porque é um ambiente propício, um ambiente quente e úmido. E cada adulto, enfim, ou cada criança que entra na piscina carrega uma série de bactérias, né? E de micro-organismos. A maior parte desses micro-organismos, eles provém mesmo de resquícios ali, às vezes de fezes que ficam mesmo em contato com a pele das pessoas, né? E acaba fazendo então essa contaminação secundária. E dá para falar em quanto tempo tem que trocar essa água? Ah, é difícil, né? Isso eu acho que é uma coisa bem complicada. Mas eu acho que assim, é interessante, principalmente quando você está ali numa piscina pequena, num grupo pequeno de pessoas que você tem algum controle, é tomar algumas medidas preventivas. Por exemplo, se você tomar um banho ou uma ducha antes de entrar, você já consegue eliminar uma grande parte dessas bactérias, né? Que eu acabei de falar. E fica de olho, né? A água tem que estar límpida, a água não pode estar turva, tem que estar totalmente transparente, não pode ter mancha no bordo da piscina, não pode ter mancha no fundo da piscina, que daí sim a gente vai pensar que pode ter uma contaminação importante. E tem aquela coisa também assim, né? Da criança que entra com protetor. Sim, com certeza. Aquele pessoal que espera, ah, tá chovendo, legal, aproveita para aumentar o volume da água na piscina. Sim, sim, todos são contaminantes, né? E às vezes mesmo essa questão da chuva, às vezes alguma enxurrada, mas pode até ter um risco às vezes de leptospirose, apesar de menos comum, né? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora que estava fora, a senhora já atendeu paciente que tinha qualquer tipo de contaminação por causa de piscininha? Já, 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 não é tão infrequente, não. Muitas vezes a gente tem que tentar descobrir qual é a causa, se houve realmente um surto, teve algum caso ou foi só realmente um caso isolado e a gente acaba fazendo um tratamento de acordo com o quadro clínico, né? Que acaba sendo variado. Mas a maior parte mesmo dos quadros são infecções agudas do trato gastrointestinal, com vômito, com diarreia, muitas vezes com chance de desidratação. E a reação da mãe e do pai nesse caso foi cortar a piscininha? Ah, algumas vezes sim, mas assim, muitas das vezes também não foi a piscina em casa, né? Foi a piscina do clube e a gente acaba conversando e orientando com relação a isso que eu já falei aqui, né? De ter que ficar atento a esses sintomas. Doutora, mais alguma informação que a senhora queira passar que eu não tenho perguntado? Não. Eu acho que realmente mais essa questão preventiva, né? De tomar o banho, principalmente na piscina pequena, que você acaba tendo esse controle, tomar o banho antes de entrar, observar como é que está a água, tomar um banho também logo depois de sair, né? Eu acho que isso acaba sendo o mais importante ali no uso dessa piscininha de casa. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Eu que agradeço.